A gente tem que prestigiar e entrar na da convidada, não é? Ok, então vamos já arrumar o clipe. Come on everybody, clap your hand. Together, please. Sing it! Oh, happy day Oh, happy day Oh, a happy day Oh, happy day When Jesus was born Oh, yeah, my Jesus was born Jesus was born When my Jesus was born Jesus was born You are a-singin' some way Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, a happy day Oh, a happy day Oh, a happy day Oh, happy day When Jesus was Yeah, my Jesus was Jesus was born When my Jesus was You are a-singin' some way Oh, happy day Oh, a 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 happy day Oh, 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 oh Happy Day Happy Day Agora, como é um programa de televisão, tem aquele negócio da entrevista, né? Aí o cara entrega um papel na mão da gente, mas tu não gosta muito das perguntas, não vou melhorar, achei as perguntas muito sem vergonha Entrevistador picão, né? Miss Sarah Nice to see you, how are you, are you fine? I'm glad to see you How are you, fine? I are fine, thank you No, no, yes Oh, 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 yes, yes How are you, fine? Yes In love with Brazil? Yes Do you like the theater? Oh, yes Any trouble here in Brazil? Uh, uh, no, 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 no Quer dizer, o empresário da sala me disse que ela não gosta muito de falar O negócio dela na realidade é dar o recado que a Maria mandou que dá com gente grande, não é? Então, quando eu falo, ela só fica nessa milonga do yes ou no Mas, às vezes, pode dar confusão, quer ver? Oh, Miss Sarah Quer dizer que você realmente gostou da turma daqui? Uh, yes Quer dizer, já que você gostou da turma daqui, já sabe que eu aqui sou o quê? A gente é o que comando todo mundo Não Mas você, quer dizer que você não tá na minha? Yes Vamos Quer dizer, já que tá na minha, vou te convidar pra gente tomar uns drinquinhos Houve uma coleção de borboleta que tem a casa, aqui no Morumbi No Bom, eu já vi que então o seu negócio realmente é cantar, é fazer um som da pesada Yes Ah, Miss Sarah Miss Sarah, repeat with me Por favor, não tumultuem Gentlemen, I'm speaking in English Miss Sarah, repeat with me Vou deixar cair Vou deixar cair Wonderful The shadow of his mind The shadow of his mind Will call or roll my dreams And light the guard Sing it, baby Sing it, baby Look into my eyes Look into my eyes Look into my eyes A pretty baby And you can see All the lovely things You're watching me You're watching me You're watching me I'll whisper a little star All right I'll whisper a little star Because why do I A teardrop kiss you And so Did I Did I Know where I am And so I'll be Oh, you're watching me Or the joy that love can bring All the joy that love can bring A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL